Olá! Estamos aqui com mais um programa do canal aqui do Blogueirinho Consultoria.natura que é um canal pra falar sobre beleza, um canal pra falar sobre bem-estar. E hoje eu estou recebendo aqui o meu queridíssimo amigo Tim Medeiros que tem um canal incrível chamado Gay Cristão. Tira lá todas as suas dúvidas sobre o que a Bíblia fala, não é Tiago? Sobre essa relação de Deus, o homem e o homem ser gay. Exatamente. Mas isso vai ser um assunto pra uma outra pauta porque hoje nós vamos falar sobre hidratantes. E eu trouxe o Tiago aqui pra ele me entrevistar. Então no meu canal ele vai me entrevistar sobre... A gente não sabe a quantidade de hidratante que ele tem. E assim eu fiz uma seleção aqui dos que eu ultimamente estou usando porque eu mudo muito. Então a cada seis meses mais ou menos, que é sempre quando a gente viaja e volta, aí eu fico com aqueles hidratantes, entendeu? Então você vai ser o encarregado de me entrevistar. Eu não uso hidratante, então eu preciso saber pra que serve cada um porque eu não sei de nada. Bom, eu amo hidratantes e o meu esposo também e a gente usa pra finalidades diferentes. Por exemplo, eu uso hidratante de manhã, de tarde, de noite. Ou seja, eu uso pra deixar a pele macia, hidratada. Mas tem uma coisa importante. Dependendo do hidratante, ela vai perfumar também. Então, por exemplo, esse hidratante que eu vou começar falando dele, ó. Angel. Ó, é pro corpo também. Pro corpo. Mas desse tamanhozinho só dá? Desse tamanhozinho. Primeiro que ele é caríssimo, então tem que receber essa manzinha, né? Então... Com aplicação do início, vai embora. Então, o Angel, quando eu passo o Angel, eu nem preciso passar perfume. É, deixa eu sentir o cheiro dele. Ele já é natural. Porque as pessoas já falam, nossa, que perfume que você passou. E na verdade, eu, querido, só passei um hidratante. Olha, eu vou passar aqui em você, a gente vai passar aqui. Eu já passei no pescoço aqui, ó. Eu já sei cheiroso daqui, ó. É perfume. É, eu vou passar também agora. Passa. Sente a sensação. Ó, ele tem uma cremosidade, uma textura bem leve. Nossa, é fininho mesmo. Não é aquela coisa cosmenta. Não é. Mas o mais incrível é a fragrância dele. Sim, é o cheiro mesmo do Angel. E parece... Nossa, que legal. Vou passar só na metade, porque eu vou passar todos os outros. Não. Olha esse cheiro. Não. Aí, realmente, eu tenho que... Eu que não uso, eu tenho que realmente ceder a isso aqui, que é maravilhoso. Eu até passei aqui no pescoço pra eu sair... Parece que você passou um perfume. Gente. Então, a função desse hidratante, por exemplo, pra quem ama, esse vídeo é sobre os amantes dos hidratantes. Não precisa passar perfume. Sim, e ele é fininho, a pele absorve rápido. Eu posso falar? Absorve rápido. E fica o cheiro. Mas fica 24 horas esse cheiro. Eu passo de manhã à noite. Tá lá. É por isso que é caro, né? Então... Muito bom. Olha, parece que você passou perfume. Sim. Muito, muito bom. Caramba. Agora, a outra função, por exemplo, que é a do meu esposo. Ele adora passar hidratante à noite, pra dormir, nas partes ressecadas. Nas mãos, na palma das mãos, no joelho, nos pés, no cotovelo. E aí, a gente tem um hidratante, por exemplo, esse é um hidratante Vaseline, olha. É um hidratante que a gente comprou agora em Nova York, porque tava um frio e a nossa pele realmente tava muito ressecada. E aí, a gente já sabia que ia pro Canadá e o Canadá ficou mais ressecado ainda. E ainda bem que a gente comprou isso daqui. Porque esse é um hidratante que tem 10 vezes mais hidratação. Tá vendo aqui, ó? 10 vezes mais. Deixa eu ver o cheiro dele. Não. E aí, o importante não é o cheiro. Olha. É a textura. Olha essa textura. Ou passar no joelho, né? Passar no joelho. É pra hidratar o joelho. Eu vou passar no cotovelo. Deixa eu passar no joelho pra ver. Eu vou sair daqui todo hidratado. Ele é totalmente pra hidratação profunda. Então, olha, você vai sentir que ele ficou na mão. É diferente do Angel. Sim, que não sai. Que sai, assim, a pele absurda. Exatamente. Era eu que ia entrevistar ele, mas ele tá me dando uma aula de creme. Vocês tão vendo, né, Joel? Eu não deixo, eu falo demais, né? Gente, olha pra isso. O joelho tá cheiroso. Pra quem quiser cheirar no joelho... Não, os hidratantes todos tem um cheiro incrível, né? Incrível, mas o importante é isso. Qual mais? Agora vou deixar você me entrevistar. Qual mais? Obrigado.